Pode? São 8 horas e 19 minutos, 8 e 19, cadê? Ah, aqui ó, vamos falar de um assunto que tá chamando bastante atenção, hein? Tá chamando bastante atenção, deixa eu pegar aqui, aqui ó, é o seguinte, é, quem é um pouquinho, tem um pouquinho mais daí de 20, 30 anos, vai se lembrar que aqui em Ribeirão Preto nós tínhamos a cadeia de Vila Branca, era a cadeia feminina, ah, perdão, a cadeia masculina de Vila Branca lá no Parque Ribeirão, essa cadeia, ela estava sempre super lotada, foi palco de inúmeras rebeliões, de muitas mortes, né, muito chope, muita pizza, né, me lembro disso, tem razão o Valmir, né, teve um flagrante lá de barril de chope e de pizza sendo entregue à noite lá pros presidiários, enfim, era uma confusão lá na cadeia de Vila Branca, e ela foi transformada em penitenciária feminina, fica ali naquela região do Parque Ribeirão, olha só, o que que tá acontecendo? A penitenciária feminina de Ribeirão Preto poderá agora mudar o regime, o regime da unidade será alterado para semiaberto masculino, hoje é uma cadeia fechada de mulheres, né, só que há uma alteração sendo discutida, uma decisão da Secretaria Estadual de Segurança que tem preocupado principalmente as servidoras da unidade penal, já fazem uma mobilização, e também, claro, os moradores do bairro, que são contrários a essa mudança. O Sindicop, que é o Sindicato dos Policiais Penais, já encaminhou um ofício ao secretário da Administração Penitenciária solicitando informações sobre este fato. Ontem, inclusive, os representantes dos agentes penais estiveram na Câmara Municipal, foram até a Prefeitura de Ribeirão Preto também, para pedir apoio aos vereadores nessas discussões. Hoje o assunto vai ser discutido, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E para falar sobre este assunto, a gente está em contato, na verdade, com dois representantes, né? Mas, por enquanto, só temos um, que é o Luiz Gustavo Librande, meu amigo Librande, presidente da Associação dos Policiais Penais de Ribeirão Preto e da região. O outro entrevistado é o Fábio César Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. A gente está tentando um contato com o Fábio, para que ele participe também, mas a gente já está em contato com o Luiz Gustavo Librande, que é o presidente da Associação dos Policiais Penais de Ribeirão Preto e da região, que vai nos falar a respeito desta possibilidade de mudança de regime da penitenciária feminina, que é uma penitenciária de regime fechado, sendo alterado para o regime semiaberto masculino. Luiz Gustavo Librande, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tati Repórter. Seja bem-vindo, Librande. Bom dia, Alba. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, é uma satisfação vir aqui e discutir esse problema com a população de Ribeirão Preto. A questão de segurança pública é uma questão chave em todos os governos do Estado e em âmbito também federal. Então, é um prazer explicar isso daí para a população de Ribeirão Preto e o porquê disso tudo, dessa movimentação, desse processo que a gente está querendo fazer com a população de Ribeirão Preto, a qual eu sou filho e gosto muito da cidade de Ribeirão e não quero que isso aconteça. Por que a Associação dos Policiais Penais de Ribeirão, no caso você representando aqui, é contra esta medida? Luiz, como você já disse no passado, a antiga Vila Branca, como era chamada, ela teve alguns problemas que encadeou a mudança, a saída da cadeia pública de Vila Branca para a Secretaria da Administração Penitenciária. Um dos problemas é que Ribeirão Preto cresceu e essa cadeia de Vila Branca, onde ficava num lugar afastado da zona urbana de Ribeirão Preto, embora dentro da zona urbana de Ribeirão, mas afastada da parte habitacional de Ribeirão Preto, hoje, digamos assim, ela começou a ficar no meio do bairro ali, do Parque Ribeirão ali, adjacências. Então, o que ocorre com isso daí? A estrutura daquela cadeia pública não comporta mais os presos, o regime adotado dos presos ali. Então, o que acontece isso daí? A falta de segurança no local e os familiares do preso começaram a morar ao redor da cadeia, o que ocasionou várias discussões no Ministério Público, e até que chegou num ponto que essa cadeia foi ativada. E com a desativação dessa cadeia, o Estado pensou, o que vai fazer com isso daí? Então, algumas coisas foram feitas para que usasse, aproveitasse aquele prédio público. Então, hoje, está em torno de cento e poucas presas de regime semiaberto, não é fechado, inclusive, já com benefícios, muitas delas com benefícios, já pronta para receber um benefício, regime aberto, semiaberto, regime de progressão de regime, né? Então, ali não são presas que ainda, que por essa questão de progressão de regime, não tem, digamos assim, tanto problema com a segurança. São pessoas, assim, não tão, com índice de violência aí muito baixo. Entendido. De uma forma simples para o que os ouvintes entendam. Perfeito. Librande, eu quero pedir licença a você, porque agora sim a gente já está em contato também com o Fábio César Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional, e a gente gostaria de saber também qual a posição do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. A gente ouviu agora o presidente da Associação dos Policiais Penais aqui da região de Ribeirão Preto, Luiz Gustavo Librande, que se posiciona em relação a isso. E eu gostaria de saber de você, Fábio. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Tati Repórter. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, Luz Alba. Bom dia, Librande. Um pouco cansado, né, que nós fomos para a Ribeirão ontem aí, saímos daqui de São Paulo cinco da manhã e chegamos aqui às duas da manhã. Mas estamos aí prontos para a luta. E eu gostaria, Fábio, que você colocasse, então, qual é a posição do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional em relação a essa possibilidade de mudança do regime fechado feminino, passando para um regime semiaberto masculino na chamada Cadeia de Vila Branca. Bom, primeiramente, agradecer o espaço dado para vocês aí, para a gente poder até passar para a população. E eu acho que todo governo que se preza, acho que algo que deve existir sempre entre os poderes é o diálogo. Nós estamos falando do sistema prisional, um lugar que é perigoso, um lugar que é um barril de pólvora. E todas as suas manobras, todas as suas... Quando for fazer algo, deve ser combinado, conversado, ter estratégia. E ontem nós já tivemos um diagnóstico. Fomos até a cidade falar com os servidores. E, na verdade, os servidores também foram pegos de surpresas. E também na prefeitura, prefeito e vereadores também foram pegos de surpresa. Estivemos lá com o diretor João, o assessor também da Casa Civil, o Sr. Francisco. E eles também estão terminando de fazer uma minuta de um acordo, de um decreto, para contratar as presas do semiaberto, que lá estão, na unidade prisional. Então, nós já temos uma experiência política, né? Então, nós estamos procurando as forças para poder conversar. E, sim, chegar até o governador, até o secretário da SAP, assim que a gente tiver o diagnóstico. E já ficou claro para nós ontem, na conversa com os servidores, que é uma unidade num bairro onde, infelizmente, o que impera ali é o PCC. A gente tem uma guerra, tem reportagens aí sobre isso. Temos também a experiência de saber que, para onde vai presídio do semiaberto, se não for longe da cidade, ele vai trazer mais insegurança pública, arremesso de droga. E ali, até por ser um bairro onde todos sabem, tem o que dizer, não tem o que ter patas na língua, que é o PCC que domina, como que vai se instalar uma unidade que não tem insegurança, os muros são baixos. Já teve, inclusive, troca de tiro entre visitantes ali, na frente da unidade para ser feminina. E aí, sim, se for um presídio semiaberto do PCC, vai ter arremesso, fugas. Se for um semiaberto de oposição, poderá ocorrer até arrebatamento, invasão para matar esses presos. Então, a questão maior. E aí, sim, o respeito com os servidores, com as policiais penais, os policiais penais, todos os servidores que ali laboram, que estão há 20 anos, fizeram sua vida ali, que de repente são pegos de surpresa e talvez ainda não está nada claro para nós, podem ir até para Guariba, 90KM aí, de Ribeirão Preto, da Penitência de Guariba. E aí, essa penitenciária foi adquirida aí pela Secretaria Nossa há 20 anos, e ela está ali numa cidade, tanto é que a maioria das penitenciárias nossas estão na área rural, onde nós temos mais controle, onde é mais seguro para os servidores trabalharem, mais seguro para a população da cidade. Então, nós estamos aí, estamos fazendo de tudo. Hoje, daqui a pouco, estarei na Lespe com o deputado Danilo Ballas, também vou falar com o Tomé Abduch, que são da base da área do governo, para a gente poder juntar aí um bloco e depois falar com a SAP, falar com o governador, ver se nós conseguimos sensibilizar para continuar como está. E aí sim, com o apoio do prefeito, com o apoio também dos vereadores da cidade, esperamos, com o apoio aí da rádio, é importante essa comunicação com a população, nós possamos sim resolver esse problema aí, que realmente ganhe, seja os servidores da unidade e também a população de Ribeirão Preto. Muito bem, estamos ouvindo, portanto, Fábio César Ferreira, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penal, e Luiz Gustavo Librande, que é o presidente da Associação dos Policiais Penais da região de Ribeirão Preto, sobre a possibilidade da penitenciária feminina de Ribeirão Preto mudar de regime, ser alterado para o regime semiaberto masculino. Librande, há uma informação de que, de repente, essa unidade pode se transformar numa certa, vamos dizer assim, uma coordenadoria, seria isso, desse sistema feminino? Como é que funcionaria isso, Librande? Não, não é certeza nada disso, o Jabá está mais na frente, sabe mais desse assunto aí, porque tem contato mais com o pessoal de São Paulo, mas a gente, a gente propõe, para usar o prédio, não mais para ali habitar presos, nenhum tipo de apenado ali. Uma questão, lógico, que a gente já discutiu aí. Agora, o que a gente propõe? O estado de São Paulo é dividido em cinco, são sete, mas é dividido em cinco coordenadorias, a Central, o Vale do Paraíba, a Noroeste, a Oeste e a Metropolitana, e são essas cinco coordenadorias. A Noroeste, que compreende a nossa região, ela tem aproximadamente aí, ela tem aproximadamente, não, ela tem 46 unidades prisionais. E a distância entre essa, a área de atuação dessa coordenadoria, ela vai mais ou menos aí do Noroeste do Paraná, até sul de Minas, e aí pega a região central ali, próximo ali de Porto Ferreira, vai até Marília. Então, é uma área muito grande de atuação. O governo do estado de São Paulo, ele vai dividir essa coordenadoria em duas, né? Uma, teve a possibilidade dessa coordenadoria vir para Ribeirão Preto, e agora cogita-se Araraquara. A nossa intenção é que viesse essa coordenadoria para Ribeirão Preto, por quê? Por que seria bom essa coordenadoria para Ribeirão Preto? Primeiro, o coordenador aqui dentro de Ribeirão Preto, a possibilidade, a entrada, a facilidade da área de execuções menais e dos coordenadores daqui, ter acesso mais rápido numa decisão e chegar numa conversa, num diálogo muito mais próximo. E o que que traria isso daí para Ribeirão Preto? Primeiro, os empresários podem, a apresentação do trabalho do preso, que é um negócio, que é uma coisa ainda muito, que não é muito divulgada, e isso daí, além de trazer o trabalho do preso, o trabalho, a ressocialização, assim, uma das formas de ressocialização, é o custo disso daí para o empresário de Ribeirão Preto. Então, é uma forma de você mostrar que a... de passar para a população que a secretaria, os servidores da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, está trabalhando em prol da população, de uma forma que essas pessoas saiam de uma unidade prisional, com alguma profissão e com vontade de trabalhar. Em síntese seria isso, tá? Isso daí é uma forma... Além de tudo, outra coisa que a gente pode passar é usar aquele pátio aonde as presas ficam por uma questão de automação. Hoje, só para ter ideia, o estado de São Paulo é pioneiro em automação de sela de presídio. É o modelo a ser seguido aí em vários outros estados aí, com excelência de trabalho. Então, tudo isso colabora para que a vinda dessa coordenadoria venha para Ribeirão Preto e não Araraquara. Perfeito, Librande. Ô, Fábio, para a gente concluir, gostaria que você explanasse aí a sua opinião a respeito. E mais, Fábio, está faltando um pouco mais de diálogo, por exemplo, com a população da região ali, para saber exatamente o que pensam os moradores daquela região sobre essa mudança. Afinal de contas, vai mexer com o dia a dia de todo mundo, né, Fábio? Com certeza. Eu moro em Mirandópolis, que é o interior de São Paulo. Lá nós temos o Semeberto. Lá já teve mulheres expiradas pelos presos que trabalhavam fora da unidade. Vários roubos. Esses presos que são no Semeberto sendo presos por estar traficando. Então, o Semeberto, infelizmente, traz essa insegurança onde ele está instalado. É um problema crônico que, infelizmente, enquanto não se investir mais em segurança pública, contratar, nós temos um déficit funcional de 15 mil servidores. É claro que o governo Carcídeo está começando agora também, está há sete meses, está pegando aí vários erros do antigo governo, está corrigindo, estamos negociando com ele também. Agora, o que nós já diagnosticamos é que a SAP realmente não fez o papel dela. Que ela, que é a interlocutora, ela que representa o governador, e como já estavam conversando sobre a questão da contratação da mão de obra das presas, das mulheres, das mulheres presas, o porquê não também não conversar com o prefeito, com os vereadores, com a população, porque isso realmente muda a vida. O semiaberto é preciso deixar claro aqui, Luiz Alba, e para todos os ouvintes, quem vai assistir esse vídeo que vai ficar aqui, que muda, sim, a rotina do prefeito semiaberto. Ainda mais que, como eu disse aqui, repetindo, se for da facção PCC, já está no bairro, vai ter arremesso de drogas, vai ter tentativa de resgate, vai ter fuga, e se for oposição, pode acontecer o contrário, para matar ali os inimigos do PCC. Então, estamos trabalhando nesse sentido, unindo forças, o Zaparolo esteve hoje na unidade, o virário Zaparolo, agradecer mais uma vez o diretor João, o senhor Francisco, que nos receberam aí na prefeitura, ontem, mesmo chegando de longe, nos ajudaram. E assim, queremos uma solução, e também o respeito, acho que é muito, acho que a palavra respeito é fundamental para um governo. Então, respeitar a população, respeitar os servidores que estão ali dando a vida, nós somos a segunda profissão mais perigosa do mundo, nós sempre fomos, nós somos discriminados, como os presos também, as pessoas, nosso trabalho é invisível para a sociedade, quase ninguém conhece, mas todo mundo dorme seguro, porque o nosso trabalho está sendo bem feito, mesmo com superlotação, facção criminosa, e também com um déficit funcional. Sem dúvida. Bom, Fábio César Ferreira, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional, a gente sabe que é um assunto complexo, demandaria aqui muito mais tempo para a gente debater este assunto, ouvir as partes envolvidas, mas é importante, né, que cada um coloque o seu ponto de vista, que a população fique atenta a tudo que está acontecendo, porque ela realmente é quem vai, na briga do Mário Rochedo, sempre sobe para o marisco, né, então é a população do entorno ali daquela região que realmente vão sentir os efeitos dessa possível mudança. E agradeço então o Fábio César Ferreira, presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional. Ô, Fábio, muito obrigado, boa sorte aí na demanda. Obrigado, Isaba, obrigado, Librande, todos os ouvintes aí e as pessoas que estão assistindo, e daqui a pouco estou na Leste lá para falar com o deputado Daniel Barras, do Mebdush, e para tentar aí juntar mais forças para realmente a gente poder agir na população aí de Ribeirão Preto e os servidores. Muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Muito obrigado, tenha um bom dia. O Luiz Gustavo Librande é o presidente da Associação dos Policiais Penais aqui da região de Ribeirão Preto. Ô, Librande, muito obrigado pelas suas informações, extremamente importante colocar esse assunto em pauta, ser discutido pela sociedade, porque mexe com a vida não só dos presos, das presas, dos moradores, e também, é claro, com os funcionários do sistema prisional. Muito obrigado, viu, Librande, um bom dia para você. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, a gente coloca aqui as partes envolvidas, né, para que cada um dê o seu ponto de vista e o mais importante, né, que chegamos a um denominador comum do que pode acontecer, porque é o seguinte, ninguém quer ter uma cadeia perto de casa. Quem é que quer morar com os bandidos ali do lado de casa? Olha, mas eles precisam se ressocializar. Claro, óbvio. Vou dizer uma coisa, acompanhando o dia a dia das cadeias, você vê que tem muito, mas muita gente que não precisava estar preso, não. Não precisava mesmo, mas enfim, né, acabou em algum momento da vida indo para o lado errado. A gente teve na semana passada, né, Valmir, aquela mudança dos mini-C-trens, vamos assim colocar, né, a descentralização do C-tren, a saída de um C-tren único, que hoje funciona no Salgado Filho, né, seriam em cinco unidades em bairros de Ribeirão Preto. A primeira mudança já ocorreria nesta semana, né, em que começaria o atendimento ali no tanquinho, né, nós estivemos lá, a associação de moradores se reuniu, se movimentou, se mobilizou para evitar que isso acontecesse. Por quê? Primeiro, o local que está, que vai ser utilizado por esses mini-C-trens, o que que é? São os moradores de rua que vão passar a noite nessas casas-abrigos. E os moradores da região estão preocupados, porque são moradores de rua, alguns envolvidos com a dependência química, e o que que vai acontecer na visão dos moradores? Eles vão sair pela manhã, vão dormir, tomar o café da manhã, vão sair da casa e vão fazer o quê? Vão ficar rodando ali nas imediações. E aí pode ter um aumento no número de furtos, de outros crimes, enfim, danificar o bairro, tudo isso é uma preocupação dos moradores. A mesma situação vai se aplicar se mudar o regime da cadeia. Hoje é um regime fechado, as presas não saem, elas recebem as visitas. Se for para o regime semi-aberto masculino, o que que acontece? Os presos saem de manhã para trabalhar e retornam à noite para dormir. E quando eles saem? Vão ficar ali no bairro, vão trabalhar, vão realmente, enfim, é uma preocupação. Mas a pergunta que se faz é, o que fazer então? Onde colocar o C-trem? Onde colocar a cadeia? Ninguém quer perto de casa. Então, o poder público precisa estudar melhor a situação, ouvir a comunidade e tomar uma decisão. Cadeia tem que ser afastada do centro? Do centro que eu digo? Não sendo a cidade, é a cidade de uma maneira geral. Tem que ser na zona rural? Mas aí você afasta o convívio da família com o detento. Você prejudica a visita que faz parte da ressocialização. Você deixa distante. Mas ao deixar também dentro de uma cidade, num bairro, você coloca em risco a integridade física e até mesmo patrimonial dos moradores daquela região? Também. Então, é uma situação muito complexa. Ninguém quer ter uma cadeia do lado de casa. Ninguém quer ter um C-trem do lado de casa. Mas eles são necessários. Ou você acha que os presos que estão aqui não são de Ribeirão? São todos de fora. São produzidos aqui na cidade. A cidade tem que dar jeito neles também. A mesma situação se aplica aos moradores de rua. Ou só tem gente de outra cidade aqui. Não. E os funcionários do sistema prisional que trabalham, que moram aqui em Ribeirão, que se houver essa modificação, provavelmente serão transferidos. Porque na cadeia feminina trabalham mulheres. Na cadeia masculina trabalham os homens. As mulheres que trabalham hoje aqui na cadeia de Vila Branca, se houver essa modificação para masculina, elas serão transferidas? Para onde? Não tem outra feminina aqui em Ribeirão. E nem na região que eu me lembre, não, né, Valmir? Não. Mais próximo daqui, não. Para onde seriam transferidas essas funcionárias? Na região de Franca tem uma feminina? Está longe, né? Está um pouquinho mais longe para quem é de Ribeirão. Enfim, é um assunto complexo que mexe com a vida de muita gente e até mesmo com os presos. Não há como negar essa situação. Ah, mas está preso, Alba. Não interessa. Em algum momento da vida deu uma entortada, mas todos merecem uma segunda chance, não é? Eu acho que sim. Mas, enfim, a gente vai acompanhar mais de perto porque vai mexer sim com a população daquela região ali do Parque Ribeirão, Vila Branca, como é conhecido, né? E já teve muitos problemas. Eu confesso a você, Valmir e ouvintes, que a maior cobertura policial que eu fiz na minha vida foi uma rebelião que aconteceu lá na cadeia de Vila Branca. Eu dormi quatro noites dentro do carro de reportagem acompanhando uma rebelião que, inclusive, fez policiais civis como refém. Na época, o policial civil, o investigador Molina, permaneceu sobre ameaça e feito refém dos presos naquela rebelião. Quatro dias e quatro noites de rebelião na cadeia de Vila Branca. Ah, aquela época foi a maior, a rebelião de maior duração até então do país. Hoje já tivemos outras, com mais tempo, mas, enfim, então Vila Branca sempre foi uma pedra no sapato para os moradores daquela região, mesmo quando era e até pior quando era no sistema masculino. Quando passou para o sistema feminino, nós tivemos até uma diminuição muito grande em relação a problemas ali e tivemos, inclusive, a presença de beldades, não, beldades seria demais, estrelas do sistema penitenciário. Susana von Richthofen, por exemplo, permaneceu internada e presa aqui em Vila Branca, inclusive arrumou confusão aqui também. Ela arrumou a namorada aqui, ela usava o computador na época da direção da cadeia, por isso foi transferida, enfim, então Vila Branca sempre foi uma pedra no sapato, não só para a administração penitenciária, mas para os moradores daquela região. Vamos aguardar então para ver como vai ficar isso, inclusive já está, será alvo de manifestação hoje na LESP, na Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo.